Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Fé, da Alívio, Boituba, São Paulo, Centro Nacional do Póquio Dioca. Hoje, sabadão, o dia tá maneiro, e eu vou levar essa doida lá pra dar um rolé que é a... Fernanda. Fernanda, e aí, foi beleza? Beleza. Conta pra gente aí, de quem foi essa ideia maluca, amor? Isso, essa ideia já vem de muito tempo já, desde pequena. Aí você tá nervosa, tá pulando aí. Quem tá contigo acompanhando? Minha mãe. Chega aí, vem cá, vem cá, cola com ela aqui, olha a fotinha aqui. Aí, e por que a senhora não vai? Deixa eles subirem. Calma, fica onde aquele rapaz tá ali, ó. Vendo? Passar aqui do lado. Passar aqui, agora tá com a câmera. Passar aqui, agora tá com a câmera. O que é isso? E aí, Fernando? Diz aí, Gostinho. Muito bom. Bom demais, né? Tonto, tonto até agora. Parabéns, mulher. Prazer mesmo saltar contigo. Prazer é mesmo. Seja bem-vindo na Queda Livre. E tomara que seja o primeiro de muitos. Valeu, galera. Queda Livre.